Maroto, um sorteio que pode te ajudar bastante. Tô iniciando aqui minhas operações eh las operaciones do americador financeiro. Já podem me dizer, seu áudio tá legal. Se vocês estão me escutando de uma forma bem significativa que vocês possam me escutar de uma forma saudável, entender o que eu estou fazendo, eu quero que vocês façam essa parte pra mim, tá? Hoje é aula do Matrona, é um robô que já fez pessoas felizes no mundo inteiro e vamos fazer feliz também cara, por quê? Que você é brabo, você é o cara do momento, então tô entrando e finalizando aqui pra gente poder iniciar. É o áudio tá legal? Vocês estão me escutando bem? Só vou pausar o celular, vou compartilhar que a gente tá aqui ao vivo, tá? Enquanto a gente vai fazendo a operação com os robôs. Deixa eu mostrar aqui pra galera que vocês estão aqui, a galera tá entrando e vocês podem colocando as perguntas, eu vou responder todos, eu vou eu vou dar salve pra todo mundo que comentar no chat, mas já é de praxe automático, compartilhar com com já automático que você ajude, como? Batendo a meta no like pra esse vídeo chegar mais pessoas pras pessoas pararem de serem enganadas, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá e a gente vai começar. Só vou postar aqui no Instagram que a gente tá ao vivo e a gente já vai começar solto, tá? Vamos ver, copiar e vamos iniciando aqui lá as operações e hoje é vocês que vão definir o que que eu vou fazer, qual é a operação que eu vou utilizar, beleza? Fala galera, eu tô ao vivo agora operando com robô Matrona, eu já tô com trezentos e quarenta e cinco dólares, só mais de mil reais e a próxima configuração é você que define, entra aqui agora, vem aprender essa aula automática, essa aula exclusiva pra vocês que são alunos e quem não é, já participe porque talvez eu possa liberar duas ou três vagas para o nosso treinamento, nessa live que eu vou fazer agora, então clica aqui agora e vem pro nosso mundo, vem aprender a ganhar dinheiro, vem aprender sobre o robô Matrona e como ele vai mudar a sua vida e mudou a minha. Então, já tô fazendo aqui uns stories pra gente poder iniciar. Cadê o link aqui, cara? Ó, link. Aí a gente vai, eu faço outro aqui, tá? Assim que eu compartilhar agora aqui, a gente já vai iniciar. Então vamos lá. Lembrando que tem sorteio de banca pra quem ficar comigo na live. Quem ficar aqui comigo na live tem já sorteio de banca. Ó. Bora, bora começar as operações, tá? Podem me falar, seu áudio tá legal, o que que vocês querem? Vamos iniciar. Deixa eu ver vocês aqui. Eu vou explicar sobre o gerenciamento também, tá? Eu já deixei até a planilha aqui que a gente vai falar sobre o gerenciamento também, tá? Vamos aguardar. Galera, cuidado com os fakes, tão fazendo muitos fakes, tá? Cuidado com os fakes, ó, tô ocultando a galera aqui. A gente vai iniciando lá as operações, tem noventa pessoas assistindo e agora vou ver o comentário de vocês pra gente poder iniciar, tá? Então vamos lá, quero mandar um salve pra todo mundo aí, ó. Quero mandar um salve aí pra galera que entrou, o melhor do dia pro Jonatan, pro Gabriel, é, olha o que que o Jonatan comentou, bom dia Tarek, aprendendo muito com o seu curso, já perdi muita grana com golpistas, até vou apresentar isso aqui que eu já quero mostrar no Instagram, ó, eu já quero mostrar no Instagram, já mando até pro direto pra Malu, ó, direto, direto, vamos iniciando, perdeu, vai entrar o Lois, só tô esperando a galera entrar, tá? Só estou esperando a galera entrar. Vamos ver. Isso aqui é tudo ao vivo. Vamos lá. E foi, bora. Tem quantas pessoas aqui? Cento e quatro pessoas me assistindo, bate a meta na no like, cem likes já vai ter sorteio de banca pra aluno ou pra inscrito que tiver assistindo aqui meu conteúdo, tá? Cadê a Malu? E a gente vai iniciando, salve pro Giovanni, pra Sara, salve pro Douglas, pro Thiago, galera tá roubando solta. A Ariana, Tânia, Patrick, André, aluno na área, live de ontem, sensacional, quem aluno já explica aí quanto que cês tão fazendo por dia pra gente iniciar, tá? O Indenilson. Cadeca da Derive, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês que estão nos assistindo, os alunos, né? Deixa eu mostrar aqui, gerenciamento, os alunos, eles estão pecando no gerenciamento, tá? Eles estão dando mole no gerenciamento, por quê? Os alunos estão querendo direto operar na conta real e não é lógico operar em conta real, tá? Não é inteligente vocês operarem em conta real, sendo que vocês estão há pouco tempo no canal. Por exemplo, Ariana tá comentando aqui, Andressa, meta no like batido, obrigado Andressa, a melhor, o Vanderson, é é a galera aí, ó, sorteio da caneca pros alunos, qual configuração, tá? Que configuração de hoje, opções binárias, sou aluno fazendo dez dólares por dia com o Maestro Monarca, equipe, printa esse comentário aí e já posta no Instagram também, beleza? Vou passar pra você eh vamos aguardando aqui pra gente iniciar, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho pra passar pra vocês, os alunos estão pegando a primeira aula que eu passo pra vocês, a primeira aula que eu passo pra vocês é o maestro, né? Então quem entrou no meu treinamento, viu o nivelamento, viu a aula de nivelamento, aula de gerenciamento e foi pros robôs. Quando uma pessoa vai pros robôs, vai pros robôs, elas automaticamente já tão, é totalmente eu entendo que as pessoas elas já querem automaticamente irem operar em conta real. Eu entendo de verdade isso, tá? Então a pessoa vai, assiste a aula do maestro e a aula do maestro eu mostro o modo cru, qual é o modo cru? Que os alunos já sabem, que inclusive o modo cru também é o do matrona, eu vou pausar aqui, deixa eu só ver se vai recuperar na próxima, senão eu pauso e mudo a configuração. Eu já bati a minha meta de hoje, ó, recuperou, vamos pra trezentos e cinquenta e quatro dólares. Quanto que dá isso? Deixa eu botar aqui o dólar hoje. Ó, nós fomos para trezentos e cinquenta e quatro dólares mil setecentos e nove reais, tá? Fizemos aqui mesmo por enquanto mil setecentos e nove reais. Então, eu vou passar a configuração que eu tô usando hoje, todos os alunos que ficarem comigo, eu vou fazer live todo dia pra vocês pegarem as configurações que eu uso, tá? Então, isso não tá no treinamento, não sou obrigado a fazer isso, mas eu faço porque eu me importo muito com a opinião de vocês. Então, os alunos pedem, tá? Recopera com a gente ao vivo, não tem problema, só preciso de tempo pra isso. Por isso que o treinamento é gravado. Então, eu ensino a configuração básica. Qual é a configuração básica dos nossos robôs? Eu vou mostrar pra vocês. A configuração básica dos nossos robôs de investimento. O principalmente o maestro e principalmente com o nosso robô matrona. Então, é o básico, é o gado tradicional, o valor da aposta, eu vou entrar com dez dólares porque a minha banca é alta. Qual é a sua meta de lucro? Vou deixar rodando. Qual o máximo de perda? Também. Quantos chiques na mesma direção? Qual é a receita do bolo que eu falo pra vocês? Dois e qual a quantidade de loja virtual? Um. E após a perda sempre fazer a análise. A galera, por eu estar operando, olha só o que que o Marquês falou, eu fiz cento e vinte com matrona hoje, direto do celular. E por exemplo, tem muito aluno que tem maturidade, o que que é maturidade? O aluno fala, Tarek, eu comprei o seu treinamento, mas eu não tenho dinheiro pra banca. Porque eu entendo perfeitamente que é porque se eu não tiver o conhecimento, não adianta ter banca. Então, eu prefiro ter o conhecimento, eu não sei quando eu vou anunciar o treinamento de novo, tá? Então, é algo que vocês devem ter noção, é entrar diretamente nessa percepção, porque muita gente falou, ah, eu não posso comprar seu curso, eu não tenho dinheiro pra banca, mas o abestado, o mula, se você não tem o conhecimento, o que que adianta você ter banca, que tu vai quebrar, pô, e tipo assim, depois fala assim, ah, Taro, que você é grosso, cara, eu não sou grosso, eu não sou, é burro, tá? Eu não aceito burrice, porque a gente já nasce pobre, não pode ser burro, tem que evoluir, tá bom? Ó o Marquês, depois que comecei a usar o gerenciamento, minha vida mudou, o Tarek é brabo mesmo. Então, eu vou, hoje eu vou liberar três vagas pro treinamento, quem conseguir entrar já emite o boleto, ó, tô compartilhando aqui agora, ó, já emite o boleto rápido pra garantir a sua vaga, depois não adianta mandar mensagem, não adianta depois falar, ah, eu quero, não tem, é a vaga hoje, já entra quem puder, eu tô fazendo aqui agora na cara de vocês, mais de mil setecentos e nove reais, operando pra vocês, mil setecentos e nove reais na cara de vocês, tá? E vou fazer mais, a minha meta é bater pelo menos uns quinhentos dólares hoje. Então, sempre a gente vai ter que ter essa atenção e esse cuidado, eu tô usando aqui a configuração padrão, essa configuração padrão, ela não é pra vocês pegarem o treinamento e já ele é automaticamente para a conta real de vocês, tá? Ó, é necessário que vocês tenham um pouco de comprometimento com o treinamento. Se eu forneço pra vocês uma planilha de gerenciamento, essa planilha de gerenciamento, ela tem o embasamento técnico de milhares de pessoas do mundo inteiro que adquiriram meus treinamentos passados e que me passavam os feedbacks. Como por exemplo, já vou pedir, todo mundo que entrou no treinamento, me manda um depoimento. Não precisa ser vídeo. Vídeo é melhor, ajuda muito. Mas se você puder mandar uma mensagem, Tarek, gostei do treinamento, gostei mais do robô X, tô treinando em conta virtual, não tô seguro ainda pra entrar em conta real, já entrei em conta real, mas eu preciso saber do seu feedback, porque de acordo com o que você passa pra mim, eu consigo melhorar o conteúdo que cê vai usar, tá? Então, por exemplo, algo que eu vi muita gente reclamando é a síndrome do pequeno poder, tá? Então, os traders hoje em dia, olha o que que o Arthur comentou, hoje eu usei a configuração que o Platzi colocou nos stories de ontem e foi um sucesso, cento e trinta dólares com o maestro. Então, são alunos meus que estão operando, estão mostrando o feedback, estão validando, porque é melhor que o aluno mostrar. Ah, será que cê faz dinheiro mesmo? Olha os meus alunos fazendo e olha eu fazendo ao vivo na tua cara. Então, valorize esse conhecimento que eu tô passando, valorize essa técnica que eu estou passando para vocês que vocês vão ter um resultado positivo, vocês vão ter um resultado muito melhor do que vocês já não tem, tá? Por isso que eu falei pra vocês, não tem grupo de aluno, por quê? Grupo de aluno, um começa a falar, o outro começa a falar, aí um começa a cedir ao outro, aí uma menina comenta, todo mundo comenta o que a menina falou, aí o cara comenta, ninguém comenta, é só ver um rabo de saia, todo mundo quer ajudar, aí começa as brincadeiras, começa a falar de político, começa a falar de de futebol, começa aí por isso que eu acabei com o grupo de WhatsApp, por quê? Quem tem que falar é quem é o cara e eu sou o cara, sou eu que tô dando treinamento. Então, aluno não dá aluno dá palpite pra mim, não dá palpite pros outros, porque você só pode dar palpite que você domina, se você tá no meu treinamento, cê não sabe porra nenhuma, cê não faz dinheiro, se você tivesse fazendo dinheiro, cê não estaria aqui. Então, eu faço dinheiro, eu dou as cordas, tá? É assim que funciona. Que a galera fala, grupo de aluno, grupo de aluno, aluno tá cagando pra você, fio. Aluno tá pensando no dele, aluno não quer te ajudar não. Uai, ele tá ferrado, como é que um ferrado ajuda o outro? Tem lógica isso, tá? Então, eu trabalho com a verdade, quem me conhece sabe que eu trabalho dessa maneira, não tenho frescura pra falar, por quê? Como eu falei, quando eu comecei, todo mundo queria me vender robô milagroso, ó, ó, cheguei na área, ó, voltou, ó. Eu vou até escolher outro robô. Ah lá, aí galera, que legal, a minha internet caiu, o robô continuou contando, fique esperto com isso, vou até trocar o robô, vou botar uma na arca, ó. Ah lá, a minha internet caiu, deu ruim, mas eu vou, eu vou passar pra vocês a configuração que eu tô utilizando, tá? Eu vou passar a configuração que eu tô utilizando. Deu uma travada, galera, foi mal, tá? Ó, deu uma travada, mas vai voltar. É, travou a net, mas vai voltar, ó, mas vai voltar, tá bom? Podem ficar bem tranquilos em relação a isso, que eu vou melhorar aqui Deu um pico de internet, minha internet caiu, voltou, e isso afeta direto o robô, ó, o robô ele não faz entrada, mas começa a contar. Que que eu vou fazer? Vou ter que vou ter que, deixa eu mostrar aqui, cadê a plataforma? Galera, vocês já tão ligado nisso aqui, né? Os alunos, vocês já tão ligado nesse lucro por um ano, né? Como é que funciona? Ou não? Que eu preciso saber, se vocês já tão ligado, coloque aí no chat aí que eu tô vendo vocês. Quem comentou aqui, a Suzane, não tenho medo, eu adquiri o treinamento do Pled depois de quebrar a banca com outro curso. Ele me deu suporte sempre que precisei. Hoje tenho liberdade que sempre quis. Obrigado Suzane, quem mais? Letícia tá na área, Letícia Honorato, se Jorge, Andressa, Fábio, eh vamos lá, então, ah, vou passar configuração que vocês pediram, tá? Vocês querem saber a configuração, não existe configuração sem gerenciamento, tá? Então, isso é algo que eu já bati de frente com todo mundo, isso é algo que eu já bati de frente, tá? Ó, peraí. Isso é algo que eu já bati de frente com todo mundo. A galera não quer, olha só, vocês não sabem, mas eu tenho um percentual de todo mundo que entra nas aulas. Sabe qual é a aula que a galera menos assiste? É aula de gerenciamento. Cara, isso me dá um nervoso, porque eu fiz com muito carinho, cara. Eu fiz com muito carinho e a galera cagou pra essa aula de gerenciamento. Aí quebra a banca, aí eu pego o e-mail do cara, olha lá, eu falo, caramba, mano, você não assistiu minha aula de gerenciamento, cara. A síndrome da banca pequena, eu vou falar sobre a síndrome da banca pequena, tá? Pra vocês verem o que que tá rolando, o que que tá acontecendo e vocês vão entender exatamente galera, qual é a banca de vocês? Eu preciso de um exemplo aqui pra entrar. Coloquem aí pra mim, eu preciso de um exemplo. Coloquem o valor da banca de vocês que a gente vai entrar aqui, tá? Ó. Vamos lá. Eu preciso que vocês coloquem ele, podem falar pra mim o valor da banca de vocês, que eu vou colocar aqui. Quem tiver uma banca alta é melhor, que aí eu consigo operar mais, tá? Quem tiver, cadê os meus alunos aí? Quero galera, quero depoimento de todo mundo, hein? Eu tô querendo depoimento de todo mundo. Então, vamos lá. Banca de, essa banca é muito pequena, Sara, ô Sara, cê tá com uma banca de quatro dólares, não dá nem pra fazer vídeo. Deixa eu pegar a banca de cem. Banca de cem doleta, que rima com churpeta, né? Então, vamos lá. Banca de cem dólares, eu vou vir na planilha, ó, já tem cem likes? Se tiver cem like, eu faço sorteio de banca. Se tiver cem likes, confirme pra mim se tem ou não, tá? Confirme pra mim se tem cem likes ou não. Vamos pro gerenciamento rápido aqui. Para uma banca de cem dólares, banca de cem dólares, eu vou selecionar, acabei de selecionar o valor da banca, ó, tá? Selecionei o valor da banca, o robô tá rodando. Banca de cem dólares, eu vou marcar de uma outra cor pra facilitar a minha compreensão, tá? Agora eu vou botar o valor da banca aqui, ó, cem dólares, coloquei o valor de cem dólares eu já tenho o que? O limite de perda. Qual é o limite de perda que eu vou utilizar? Coloca aí no chat aí. Cara, eu tô pensando seriamente no próximo treinamento eu lançar provavelmente ano que vem é não sei, mas vocês não estão não tomo stop a quinze dias e hoje eu fiz cento e vinte e cinco dólares com Monaca, o Pedro Santana comentou, Willas já passou de cem, então vai ter sorteio de banca, quem ficar comigo, tá? Deixa o like aí, ainda estou no treinamento, olha só, o Francisco falou algo muito legal, olha o que que o Francisco ele acabou de falar, o Francisco ainda estou no treinamento, não opero na real, ele vai concluir, cara, quem assistiu minha aula de gerenciamento, eu falo pra usar todos os robôs aqui ó, cara, eu vou fazer até uma vez com vocês? Ó vou mostrar pra vocês. A gente já tem o nosso limite de perda ó, a meta foi alcançada? Sim, lucro da operação, se ele fez dois. No outro dia, presta atenção gente, no outro dia, cem, mais dois, cento e dois. No outro dia ele bateu a meta? Sim, quanto que ele fez? Dois. No terceiro dia ele bateu a meta? Não, ele começou a perder, ele parou, menos quatro. E aí galera, vocês vão ter que operar pra controlar o psicológico até acabar o dia, ó, o treinamento de vocês não importa se aqui vai dar positivo ou negativo no final, mas tem que seguir o gerenciamento, tem que seguir o cronograma pra vocês terem a mentalidade psicológica, terem o emocional, o gerenciamento de vocês ativado, que vocês não tem, vocês acham que vocês são bravos, vocês não são, bota na cabeça assim, eu quero aprender, eu vou começar de baixo. Ah, eu já operei, meu irmão, se você operou e não fez dinheiro, você não operou, você perdeu, é diferente, cara. Você perde dinheiro, eu faço dinheiro. Então, se eu faço dinheiro que eu tô falando pra você, segue, não adianta, ó, cada robô, são seis robôs na plataforma aqui, ó, vou mostrar pra vocês, são seis robôs na plataforma, seis robôs, ó, tá aqui, seis incríveis robôs na plataforma, vou jogar aqui pro lado, tá? Dá uma olhada, perdeu, voltou a fazer análise, ó, tem o maestro, tem o matrono, monarca, moro, eu vou pegar o maestro, eu vou completar minha planilha. Eu vou pegar o matrona, eu vou completar minha planilha, o matrona é o robô de hoje. Eu vou pegar o monarca, vou completar minha planilha. Então, essa planilha, ela não tá de enfeite, não, ela tá aqui, é pro sucesso de vocês, porque eu quero que vocês façam dinheiro e eu quero principalmente que vocês aprendam o como que a gente trabalha, porque você feliz, você vai falar bem de mim, vai vir mais gente me procurar. Agora, você, você é triste, porque você quebrou a banca comigo, como é que cê vai falar bem de mim? Aí, entra duas divisões, o que seguiu e o que não seguiu. Você seguiu? Sejam sincero, não precisa responder no chat, não. Mas, você completou a planilha com os robôs? Fala a verdade, pensa, né? Não precisa botar no chat, não. Só coloca no chat, é sério que você vai falar pra mim que você completou do jeito que eu falei a planilha? Cê não fez isso, cara. Aí a galera fica triste, a galera fica brava, a galera fica entristecida, tá? Galera, então a configuração padrão que eu passei pra vocês do do Matrona é a configuração a normal. Então, vamos fazer um teste aqui rápido só pra ver se o mercado vai tá bom ou não pra gente operar? Vamos lá, galho tradicional, o valor da aposta, até vou botar o zero trinta e cinco pra ir rápido? Multiplicar qual o meta do lucro, meta de perda, quantos tipos? Eu vou botar dois sem loja virtual e com uma análise, tá? Então, agora vão entrar operações rápidas, tá? Operações mais rápidas, ó, uma entrada input hoje, ô caneque, qual é a sua banca? Ó, vamos lá, isso com o Matrona, tá? Volta a fazer análise. Próxima entrada. Ó, volta a fazer análise, essa é a entrada crua, sem loja virtual. Lucas Rocha, hoje de manhã fiz cento e setenta dólares dentro do gerenciamento, mas o Matrona tá tão bom que a mão tá coçando demais pra voltar pra plataforma, Lucas, caramba ô ô ô caneque, tá de brincar. O caneque tá com uma banca de trinta e quatro dólares ele quer fazer metade da banca no dia, calma caneque, senão cê vai tomar no caneco, tá bom? Ó, então ô Lucas, ó, o Lucas fez cento e setenta dólares hoje e ele tá falando que ele fica coçando a mão pra poder entrar no treinamento, pra poder operar mais, não opere mais, tá? Bateu a meta, vaza fora. Qual é a meta? Que a planilha manda. Podem ficar tranquilo galera, podem treinar em paz, tá bom? Treine em paz com os robôs. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Galera, duas vagas agora, hein? Duas vagas pro meu treinamento pra você operar com os meus robôs, eu acabei de colocar aqui ó pra vocês o link. Todo mundo clicou nesse link, já imprime boleto quem não é aluno, já garante a sua adesão, tá? Adesão é pra você ficar trinta dias na plataforma. Depois no próximo mês você define se você vai querer fazer o mensal ou anual, não tem problema nenhum, tá? Fala Jamilton, Poliana tá na área, Geralt tá na área, tá? Olha o Rayuri Macedo, se todos os meus alunos fossem igual o meu aluno Rayuri Macedo que vai operar com os meus robôs de investimento agora, caramba, cento e sessenta e seis pessoas na live. Dá uma olhada, Lucas Ribeiro, olha que que o Rayuri falou, tô com uma banca de cem e eu faço três dólares por dia, o Ayuri falou, Rayuri, presta atenção todo mundo, olha o que que o Rayuri falou, ele com uma banca de cem, tá fazendo três e tá parando, o o o o outro, qual que o nome do outro que eu sacaneei? Qual que o nome do outro aqui que eu tava brincando com ele? Ó, o caneque com uma banca de trinta quer fazer dezoito, tomou no caneco, aí a culpa é minha? Coloca aí no chat, a culpa é minha? O cara com cem tá fazendo três tá parando, tá lucrando e o caneque com uma banca de trinta e quatro tá fazendo dezoito, aí quebrou, tomou no caneco, tá? Então, se use isso de aprendizado, quando você perde, você aprende também, tá bom? Pedro Milha, acabei de falar sobre o grupo, cara, volta o vídeo que eu falo sobre os grupos também, não vou repetir não. Vamos lá. Ah lá, o Rayuri é meu aluno, o cara com uma banca de cem tem gerenciamento, o caneque deu um óleo tomou no caneco, tá? Deixa eu ver. Olha o Olacerda comentou aqui, mano, não tenho nada a questionar do curso, é notória a sua preocupação e dedicação com cada um dos seus alunos e não alunos. Caraca, Olacerda, fiquei até molhado agora com o seu comentário, adorei, porque eu me preocupo demais com vocês, cês não tem ideia, tá? O Sérgio comprou o treinamento, ainda está só operando em conta virtual, não tem grana, mas vou treinando. Pronto, Sérgio, você entendeu o ponto G da corretora, você entendeu o ponto G do sucesso que é isso, é você treinar e quando você tiver uma oportunidade você entra, tá? Eh cento e quarenta e sete dólares aqui, vamos botar aqui pra vocês verem, ó, cento e quarenta e sete dólares, ó, cento e quarenta e sete dólares, setecentos e onze reais, ou seja, eh eu paguei duas adesões agora, os meus alunos estão pagando treinamento em quatro dias, tá? Então, o treinamento é um valor simbólico, por que 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 cê cobre então o treinamento? Porque de graça você não aprende nada, de graça você não dá valor, tanta gente aí que ganhou prêmio na loteria e tá pobre, por que não sofreu, você só colhe o que você planta, se eu te der um treinamento, você plantou alguma coisa, cê vai colher igual caneco, só no caneco, tá? Então é um valor simbólico, a a a a nossa, vou até mostrar pra vocês, enquanto o robô opera, a nossa adesão pagou doze de trinta e nove e setenta, não tem desculpa, ah, eu não tenho trinta e nove reais, irmão, pra gastar com droga, sacanagem, prostituta, bar, boteco, chocolate tem dinheiro, né? Pra fazer investimento aí você chora, né? Então doze de trinta e nove ou trezentas e noventa e sete a vista, você entra e vai ter acesso a adesão, tá? Você já vai ter trinta dias operando com meus robôs. Aí aqui na plataforma é onde você vai definir ó se você vai querer o lucro por ano, são doze meses por metade do preço ou você vai querer o anual, que é noventa e sete reais por mês, tá? Comprei e só recebi o nivelamento, presta atenção, shorts, quando você paga adesão e o boleto é quitado, essa é pro shorts e pra todo mundo, foi muito boa sua pergunta. Você recebe o e-mail da Eduz que você fez a compra pela Eduz, a Eduz é uma plataforma de venda, quando ela concretiza a compra, ela te informa e te dá o nivelamento, esse nivelamento que você recebeu, é só pra você dar uma lida, entender um pouco, porque a nossa equipe agora que foi cadastrado, a Eduz entendeu que você pagou, comprovou, a Eduz mandou suas informações pra minha equipe, a minha equipe está adicionando você nessa plataforma e você vai receber um acesso via WhatsApp, e-mail e SMS, tá? Só o login e sua senha pra você entrar, pode ficar tranquilo, tá? Não vou pegar esses trezentos e noventa e sete reais e vou pra Cancun não. Tá? É uma dúvida comum e eu até já já falei pro próximo galera, quando mandar o nivelamento a gente deixar um aviso, você está sendo agora cadastrado na equipe, dentro de algumas horas você vai receber o acesso, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês, cento e sessenta e duas pessoas misericórdia. Vamos lá, é vamos aguardar, ó, então um shorts maninho eu te respondi. Olha o que que o Fábio colocou, quebrei a minha banca porque ganhei e quis ganhar além do gerenciamento e insisti tentando recuperar minha banca. Agora tô criando na virtual. Muito bom, Fábio. Cara, você falou exatamente o que o que acontece todo dia. A pessoa é, ó o loja vindo aí, ó, ó, eu pauso. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, isso é algo meu, tá? Quando eu chego aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu pauso, não importa. Ah, mas a sua banca é de onze mil, eu prefiro perder vinte e cinco dólares que eu perdi agora do que eu perder cinquenta, cem, duzentos, tá? Então, eu não aceito perder mais que isso, eu pauso, tá? Então, isso é algo meu, já estou falando pra vocês. Essa foi a configuração crua, começou a dar ruim, que que eu faço? Eu adiciono uma variável, vamos lá, um pro gale tradicional, o valor da aposta zero trinta e cinco, eu vou entrar com dez dólares. Qual a meta do lucro do dia? De acordo com a sua planilha manda, o stop também, quanto os tickets, dois, loss virtual a gente não usou nenhum, agora eu vou colocar um e após a perda, uma nova análise, tá? E vamos testar. Lembrando, a minha banca é alta, o que eu perder aqui eu recupero. O certo é vocês fazerem conta virtual isso, que é o que eu ensino, tá? Então, vamos lá, é que a galera tá entrando. Ó, Sara Bitcoin, cheguei tarde, mas não posso deixar de dar uma moral pro professor. Sara, cê tá fazendo conta com os meus robôs. Cara, comigo é tudo ao vivo. Quem quebrou fala, quem bateu a meta fala, comigo não tem tempo ruim. Aliás, comigo é tempo ruim o tempo todo, cara. Eu quero saber exatamente o que que tá acontecendo com vocês. Eu preciso saber. Então, a gente tá fazendo aqui o nivelamento pra vocês entrarem nas operações, já estou em conta real, mas vocês vão fazer isso na virtual. Se com dois e sem loja virtual deu ruim, vamos tentar com dois e um, tá? Eu tô com quinhentos de lucro, então caguei pra esse valor. É a galera tá entrando, tô muito feliz com o feedback de vocês, tá? Eu tô muito feliz mesmo. Vocês estão sendo incríveis comigo aqui no canal. Vamos ver, ah, é o Cristiano, eu tava com uma banca, fiz quatro, o Delano, estou no treinamento há duas semanas preenchendo a planilha, Delano, você, o Delano é forte pra caramba, a foto do Delano. É, Delano, mas também o pai é, hein? O pai também é bravo. Então, vamos lá. Preenchendo a planilha, muito bom, Delano, isso aí. O Delano tá preenchendo a planilha. Rafael Almeida, quebrei porque fui burro, não segui o gerenciamento, empolguei, porque com o amor você quer ganhar mais. E a corretora de opções binárias, a corretora, qualquer uma das corretoras sabe que a gente quer ganhar dinheiro, que a gente quer sempre mais, mais e mais. E aí, o que que vai acabar acontecendo? A gente quebra, tá? A Sara, hoje eu faço cento e cinquenta dólares por dia, pagando faculdade de medicina só com as minhas operações. Larguei a CLT finalmente. A Sara, pra quem não sabe, ela tá com a gente há mais de um ano e meio. A Sara é minha aluna mais de um ano e meio. Essa é braba. É a Natália Coman comentou aqui, eu quebrei exatamente porque eu não segui o o planejamento e depois de lógica e recuperar. Então, tudo se define ao gerenciamento. Vocês estão com uma máquina de dinheiro na mão de vocês tá aqui ó, aliado aos vocês tem que ter apenas o gerenciamento, tá? É o canal do Rick, o sistema é brabo, já consegui pagar meu investimento, parabéns. Fiz quatro doleta, ontem aprendi com o Tarek que tem que saber o momento pra parar. Vou continuar aprendendo e sempre vou testar na conta virtual antes de operar. É o Gabriel Kim, está fazendo dinheiro pra treinar na dobra no Tibia, mestre? Ah, eu já tô aqui com o Tibia aqui. Lógico, quebrei minha banca, mas não vou desistir, é caído que se aprende. O Sérgio Março, fiz quatro dólares na virtual e vou treinando, acabou. A corretora ela já fornece uma banca pra vocês, virtual pra vocês treinarem, ó, quanto que eu fiz agora aqui ó, cento e trinta e quatro, né? Nós fizemos seiscentos e quarenta e oito reais agora, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, né? Seiscentos e cinquenta, aqui ó, o valor certinho que a gente acabou de fazer, ó, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos e seiscentos e cinquenta. Quanto tempo você tem que trabalhar pra fazer esse valor? Quanto tempo você tem que trabalhar pra fazer esse valor aqui, ó? Fala pra mim aí, filho. Tudo com gerenciamento, com cautela e aí a galera mandar isso não é pra mim, pensamento medíocre, se vier com pensamento medíocre, ah, não é pra mim, eu já bloqueio. Eu não quero gente medíocre porque energia ruim, ela puxa. Então, o cara fala, ah, eu acho que isso não é pra mim, aí eu já falo, é verdade, não é não, cara? Não é pra você, tá? Não é pra você mesmo, beleza? Então, eu já dou o papo reto. Podem colocar eh a dúvida de vocês aí, ó, que eu só vou é ver porque que a minha internet tá caindo enquanto eu já tô tomando aqui ó, uma caneca da Deriv. Deixa eu só abrir o chip aqui, ó. Ai, vamos lá. Marco Antônio, mais um aluno entrando na live. Galera, comentem aí pra mim, quem ainda não entrou no treinamento, eu quero saber. Quem ainda não entrou no treinamento? Que eu tô querendo saber. Podem colocar aí pra mim. Eu quero saber todo mundo que ainda não entrou no treinamento. Quem não entrou no treinamento vai ter que entrar, galera, porque eu só posso abrir turma agora que a equipe tá enchendo o meu saco todo dia, por quê? Bora daí, bora Sara, bora. Bora, 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 galera. Eu quero todo mundo comigo. Todo mundo eu quero comigo aqui ó, peraí, deixa eu arrumar aqui, o robô tá rodando. O robô tá rodando. Vamos aguardando, cento e setenta e duas pessoas, cara. Cento e setenta e duas pessoas mesmo? Meu jogo abriu aqui sozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem tem medo de apanhar? Galera, vou fazer o sorteio da banca pra vocês, tá? Vou fazer um sorteiozinho pra vocês de banca, tá? Mas eu só vou fazer o sorteio de banca pra galera que bateu a meta no like, hein? Todo mundo já bateu a meta no like? Eu vou esperar dois minutos. Dois minutos que eu vou esperar dois minutos que eu vou esperar todo mundo já bateu a meta? Fala Greg, você prometeu nos vídeos passados e não fez. Então o Greg já tá eliminado do sorteio, tá Greg? Pode vazar fora. Quem manda aqui sou eu, né? você não. Então vamos lá. O Marco Antônio, fiz cem dólares. Tá galera, então vou fazer o sorteio aqui pra vocês, mas antes vamos aguardando lá as vou compartilhar a última vez aqui pra gente fazer o sorteio. Ó, presta atenção. Galera, são meio-dia e cinquenta. Quando for treze horas, quando for treze horas entrem logo no meu treinamento, entrem logo, paguem a taxa de adesão e o sorteio vai ser para a primeira pessoa que comentar qual é o robô que eu tô usando hoje? A primeira pessoa que comentar na live, eu vou até mostrar a live aqui ó, a primeira pessoa que comentar aqui na minha live ó, no canto aqui da tela ó, o primeiro que comentar qual robô que eu vou usar hoje vai ganhar hein, uma banca. Rafael Reis, pode me chamar que cê ganhou uma banca, tá? Pode me chamar no meu privado no Instagram. Galera, por enquanto é só isso, é só o começo